No próximo dia 30 de junho, vamos iniciar na Certeform, mais uma edição do curso prático de Controlo de Gestão, Contabilidade de Custos e Orçamental. Esta formação, ela decorre às quartas-feiras, das 19h30 às 22h30. Sejam muito bem-vindos à Certeform, Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou diretor-geral e gestor da formação. Vamos então falar sobre esta edição do curso prático de Controlo de Gestão, Contabilidade de Custos e Orçamental. Em primeiro lugar, vamos ao site da Certeform, onde em e-learning e live streaming, podemos aceder a toda a oferta formativa que atualmente disponibilizamos, nas modalidades e-learning e live streaming. Os nossos cursos, e este curso de Controlo de Gestão, é um curso 100% online, mas em tempo real. Ou seja, vai ter as suas sessões de formação em direto, com o formador, com os seus colegas, e pode participar, fazer as suas perguntas, as suas questões, as suas dúvidas, de uma forma ativa. Não tem que se deslocar, a certa forma, o que é ótimo do ponto de vista da gestão do tempo. Vai poupar em viagens também, em deslocações. E pode fazer o curso a partir de sua casa, a partir do seu escritório. O curso pode ser feito a partir de qualquer parte do mundo, a partir de Portugal, fora de Portugal. E trata-se de uma formação também fortemente prática, muito orientada para as necessidades do mercado de trabalho. E vamos ver o programa deste curso e os seus objetivos. Então, em Live Streaming, temos o curso Prático de Controlo de Gestão, Contabilidade, Custos e Orçamental. Esta formação, conforme eu já referi, vai iniciar no dia 30 de junho, e decorre às quartas-feiras, das 19h30 às 22h30. Quanto ao investimento, pode consultar no site, a certa forma. O curso pode ser pago em prestações. Todas as informações que pretenda, pode solicitar a partir do e-mail geral, arroba.certoform.pt, eu já vou indicar. Ou através dos contactos telefónicos que estão no site da Certoform. O conteúdo programático pode aceder ao PDF, mas também pode fazer a leitura do mesmo, consultar, a partir da página do curso. Esta formação já teve 82 edições e os objetivos passam pela preparação prática e intensiva de profissionais para a realização da função de controller, dotar os formandos dos instrumentos práticos necessários às quatro áreas do controle de gestão, contabilidade de custos, informação de gestão, monitorização e orçamentação. Relevar a importância do controle de gestão como ferramenta de criação de valor e construir software próprio, recorrendo a folhas de cálculo, ao Excel e bases de dados, tendo por base os casos práticos que são desenvolvidos ao longo do curso. O percurso formativo está organizado em três grandes módulos. O primeiro módulo, a contabilidade analítica para a gestão. Aqui pretendemos aferir da importância da contabilidade analítica para o controle de gestão e demonstrar o papel único da conta da exploração como instrumento de controle da atividade da empresa. É feito um caso prático sobre o apuramento do custo industrial de produção acabada e elaboração da conta da exploração. Segue-se o módulo 2, a informação de gestão. Instrumentos de monitorização do negócio, o painel de bordo, o balance scorecard e a análise dos mapas de reporting como casos práticos. Pretendemos aqui demonstrar a importância da informação de gestão na monitorização, na orçamentação, na definição de objetivos e motivação das pessoas da empresa. O módulo número 3 é o papel do controller e a orçamentação. O acompanhamento de vendas, margens e estoques, a autorização, monitorização e controle de custos, o processo de orçamentação, o orçamento de exploração, o orçamento de tesouraria e a elaboração do orçamento e análise de desvios. Pretendemos relevar a importância do orçamento como documento fundamental na orientação da atividade da empresa e do orçamento da tesouraria na gestão do ciclo de caixa da empresa. Para ministrar esta formação, o curso é elecionado pelo Dr. Miguel Oliveira, cuja súmula curricular pode consultar no site da Certeform. No site tem também acesso em PDF a toda a descrição detalhada desta formação em live streaming. O curso é um curso que fornece aos formandos os instrumentos, as técnicas, as ferramentas práticas que ajudarão a enfrentar com maior sucesso o mercado de trabalho. Trata-se de ajudar a enfrentar os desafios do mercado de trabalho com a preparação adequada. Esta formação dá lugar a uma certificação, a certa forma é uma entidade certificada em 13 áreas de formação. Este curso está enquadrado nas ciências empresariais, área na qual, a certa forma, é certificada. E no final deste percurso formativo, concluindo-o, irá ter direito a um certificado de formação profissional em controle de gestão, contabilidade, custo e orçamental, através da plataforma SIGO, que é o sistema integrado em formação e gestão da oferta formativa, oferta educativa e formativa. Se o curso for patrocinado por uma entidade patronal, este curso, ao ser constituído por 24 horas, ele serve para acumular 24 horas das 40 horas de formação contínua obrigatória, conforme o código do trabalho. O live streaming é uma modalidade em que tudo funciona em tempo real. Quando fizer a sua inscrição, vai receber, posteriormente, as credenciais e as devidas orientações para aceder à plataforma que, de certa forma, utiliza para as suas sessões de formação. Trata-se da Microsoft Teams. É aqui que tudo acontece. A equipa de formação é constituída pelo formador e pelos formandos, os seus colegas. É aqui que vai assistir em direto às sessões de formação. E também é na plataforma onde todos os materiais vão ficar guardados para si, para que possa fazer o download dos mesmos para o seu dispositivo, para que, ao longo do curso e depois do curso, ter todos esses materiais para poder sempre consultar. Pode, então, no site da Certiforme, em certiforme.pt, fazer a sua inscrição, a ficha de inscrição que está associada a este curso. E todas as questões que nos quiser colocar, pode fazê-lo através do geral, arroba certiforme.pt ou através dos contactos associados ao site. Trata-se de um curso fortemente prático, 100% online, mas em tempo real. É uma formação que pode fazer a partir de Portugal, a partir de qualquer parte do mundo. Um curso muito orientado para as necessidades do mercado de trabalho, que lhe vai permitir obter os conhecimentos para que possa enfrentar os desafios profissionais com a preparação adequada. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até breve, até uma próxima oportunidade.